Olá torcida gloriosa, vamos às principais notícias do Botafogo, mas antes se inscreva no canal e deixe sua curtida no vídeo, para dar aquela força. Será nosso O lateral esquerdo Marçal, do Wolverhampton da Inglaterra, revelou em entrevista ao portal e de esporte, que o negócio com o Botafogo muito provavelmente será resolvido. O jogador não renovará seu contrato com o clube inglês em junho e será contratado pelo glorioso livremente na janela brasileira que abre em julho. Estamos conversando. Eles me procuraram, demonstraram interesse em contar comigo para essa temporada e eu vejo isso com bons olhos. Estamos cada vez mais afinando as coisas e acredito que isso tem uma grande chance de dar certo. Estou bastante motivado para fazer parte desse novo projeto no Botafogo, afirmou Marçal. De acordo com o lateral esquerdo, o novo Botafogo está muito nítido e não foi preciso muita conversa para entender o que o clube está apresentando. O projeto deles está bem nítido para todos, não é preciso ter uma conversa pessoal com o John e a direção para perceber que o Botafogo agora tem uma outra gestão. É o mesmo clube que a gente conhece, realmente grandioso na sua história e conquistas, mas está vivendo um novo momento, de recomeço e uma nova gestão. Pelo pouco que eu tenho visto me parece muito sólido, com grandes ambições, então isso chama a atenção de qualquer jogador, inclusive a minha, e eu vejo a grande possibilidade de fazer parte desse projeto grandioso, disse. Torcedor glorioso, deixe sua opinião sobre essa contratação nos comentários. Saudações alvinegras!